O que é o Thiago Santos? O Thiago Santos bota lá dentro o cruzamento do Douglas Costa, a bola passa ali um pouco mais baixo o Eder, fechando a porta para o Alisson, tiro de longe, a bola do Vanderson, tem desvio, escutei. Bom trabalho o Eder, conseguindo frear um pouco o espaço que tinha o Alisson, consegue retardar um pouco. Douglas Costa, bola aberta na segunda trave, Diego Souza, de cabeça, bola fraquinha, fraquinha, tranquila para o Fernando Miguel, que sai pela direita. A devolução do Douglas, dá até para bater no gol, e a bola vai para fora. Banca, daça do Douglas Costa. Viu o espaço, bateu no gol, ela passa à esquerda no gol do Fernando Miguel, chega de novo o Grêmio. Faz o corte, mas tira mal, o Douglas Costa vai bater no gol, para a defesa do Fernando Miguel. Jogo, Jean-Pierre tem Alisson na ponta, por dentro, passe, perdeu o gol, Vilaçante. Perde uma chance gigante, o Paraguaio, faz a defesa do Fernando Miguel. E agora o contra-ataque quase fulminante do Grêmio, que ainda tenta pela esquerda, por dentro, o Alisson vai bater no gol. Tiro de meta para o Atlético. É, a finalização foi muito ruim, mas é o lado que aproxima. Lançamento, bola na área, sai do gol, Breno, toque por baixo, gol do Atlético, Igor Karius. É o nome do gol. No lançamento por entre a defesa do Grêmio, o Breno sai o mal, e o lateral, Igor Karius, como elemento surpresa, comemora, vibra. Você vê, em condição legal, vacilou o Anderson. Agora, 1 a 0, Rafa. Encara a marcação, vem para dentro, o Janderson bateu, Breno. Pancadaça do Janderson, overdose de alegria no torcedor do dragão, que canta, pula, vibra. Chega de novo o Atlético, quase o segundo. É um grande primeiro tempo do vídeo. O Grêmio está à esquerda na imagem, bola rolando. Hora do show que ele quer, cobrança por baixo do... E o assombra da Vila Sante. Que isso, cara? É. É. Olha o que ele... De tudo, que bola. Do outro lado, o Arnaldo chega no apoio, tem o Marlon Freitas no fundo. Bateu para fora. Finalização do Ronald, vai para fora. É. Os caras que devem entrar aí na sequência no Grêmio. Olha o tiro, Vila Sante. Bola para fora. Funciona a tabela. Do Paraguaio com o Jean-Pierre, ele bate forte. Olha ele, né? Que beleza. Alisson bateu. Aí fica difícil, hein, Alisson. Tiro de meta para a equipe do Atlético, portanto faz as duas primeiras mexidas. Será que é a mexida que o Rafa faria? Ronald, cruzamento, o Breno falhou! Deixou passar o Breno. Na verdade, era o Janderson quem estava pela direita. Tiro com o João Paulo. Tento passe na referência, André Luiz. Girou, puxado e pênalti! O Paulo Miranda faz o pênalti e vai ser expulso. Não tem como. Como girou fácil o André Luiz. Para sair na cara do gol, o Paulo Miranda puxa a camisa. E aí, seu Caio Max, vai ter cartão ou não vai? Não dá para não ter cartão. Nessa ocasião. Ele vai para o VAR. Vai para o VAR. Olha. Será que é um possível impedimento? Uma falta de ataque? O pênalti é incontestável. Só se vai, entendeu? Com cartão vermelho direto. E vai pintar cartão para o André Luiz. A não ser que tenha tido alguma irregularidade na origem, esse VAR só faz sentido se for para checar um cartão vermelho direto. Porque... Vamos ver o que vai fazer o Caio. Ele está confirmando o pênalti e vai dar vermelho direto. É isso, Rafa. Então, o Paulo Miranda está expulso direto. Agora, o mais inacreditável para mim é que essa seja... Autoriza o árbitro. Vem de pé na direita. Partiu. Bateu. Gol! Do Atlético! Mano Freitas é o nome do gol! Bola para um lado, o goleiro para o outro. Amplia o marcador, o dragão, para a festa do torcedor do Atlético. Para lamento do torcedor benista. Bola para o Atlético. Vem pela ponta, bola por dentro, tiro para o gol. Defendeu o Breno. Bateu cruzado o João Paulo. Mas aquela cara marota, né? Não tinha como tocar essa bola. Tentou bater no gol. Tinha opção atrás do Marlon Freitas. Do Janderson do outro lado. A condição era ajustada, né? Aí a batida. Perna direita. Toque no Borja. A bola vai para fora. Subiu o colombiano Borja. E a essa altura, né, Rafa? O torcedor do Grêmio já sabe que o esporte está ganhando o Palmeiras. Já sabe que o time pernambucano está saindo da zona do reba... Ainda Alisson, o passe é bom por dentro. Tiro para o gol! Fernando Miguel para salvar! Bateu para o gol!